Olá, eu gostaria só de frisar que a versão mais nova do QGIS, ela pode ser encontrada aqui na versão Standalone QGIS 3.6. Todo o procedimento é o mesmo para os passos seguintes, de acordo com esse vídeo que vocês estavam assistindo, mas a versão mais recente disponível no site do QGIS hoje, dia 3 de junho de 2019, é essa versão aqui. Ok? Obrigada pela atenção. Retorne para o vídeo que vocês já estavam assistindo. Beijo, tchau.